E aí galera, beleza? Galera, vou fazer um vídeo rapidinho sobre o Civic, consegui tirar lá o cabeçote lá do motor e já tô desmontando né, lógico que eu vou já adiantar que não sou mecânico né, sou curioso, mas o carro tá aí né, tá com o motor zoado então vou meter chave pra cima, meti chave pra cima né, e é isso aí, comecei a desmontar, não foi do jeito correto porém, tô desmontando, na hora de montar ali, vou acompanhar mais alguns vídeos ali pra poder montar do jeito certo e vou analisar as peças que tá ruim, analisar em casa e dependendo, converso com alguém pra poder só confirmar, beleza? Vou passar o vídeo ali, mostrar o cabeçote como que tá, e é isso aí, e quem gostar ou quem tiver alguma opinião deixa nos comentários, se inscreve aí no canal, deixa o like aí pra gente, beleza? Valeu! E aí galera, ó, arranquei o cabeçote lá do Civic aí eu vou começar a desmontar o restante do motor lá, pra dar uma olhada, olha como é que tá vou mostrar a parte de cima pra vocês depois eu vou gravar mais direitinho, mostrando lá como que eu tirei o cabeçote a parte do chicote, eu vou dizer pra vocês, ele é interessante a parte da montagem desse carro porque tudo tá no seu lugar, tudo tem um encaixe de colocar o chicote, o chicote tá tudo no tamanho certo, sabe? Então é um negócio muito bem feito E aí galera, ó, esse aqui tá bem mais sujo de óleo em vista dos outros, não sei o motivo ainda mas a gente vai descobrir e é o seguinte, eu puxei a correia aqui e tirei o cabeçote não tá certo, sei que não tá certo mas como eu já ia desmontar tudo então eu não ia fazer não ia fazer tanta diferença mas o certo é seguir ali o procedimento tudo certinho beleza? mas eu vou desmontar, vou tirar o vou puxar o câmbio, tirar o bloco e analisar a parte de baixo também eu vou gravar aqui pra vocês e se alguém tiver alguma sugestão pra desmontar mais fácil eu acho que agora já é um pouco atrasado mas mesmo assim ajuda se você quiser comentar aí e é isso aí deixa o like aí e se inscreve aí esse aqui vai ser um uns vídeos diferentes valeu